O Nenê Trio surgiu de uma necessidade, a de colocar o trabalho do grande compositor e baterista, ao alcance do público e nas melhores casas de shows. A fórmula, é claro, deu certo. Depois de algumas formações, o trio é formado hoje por Nenê, Alberto Lucas no contrabaixo, Irio Júnior ao piano. E virou referência na música instrumental, quando a proposta é misturar tradição e inovação. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos aqui. Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Compositor E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto